Rapaz, encaibada não, velho. Mas eu fui acediado pela geladeira, velho. Que parceria. Eu gosto do jeito que estrangula as pessoas com os tentáculos. Eles estouram que nem plástico bolha. Tão bonitinho as explosões mortais. Diga mais uma coisa fudida sobre matar pessoas e eu vou acabar com a sua raça. Não faça isso, grandalhão. Quem vai te dar prazer se fizer isso? Me diz. Vou arrancar seu módulo vocal pra ver se você cala essa boca de uma vez. Os pitilás vão consertá-lo. Mas devo dizer que eu adoro quando você fala assim. Isso. Briga comigo, vai. Pode me xingar. Cala a boca. Ele tinha que tratar essa geladeira bem. Eu imagino, Lanta. Tinha que tratar uma geladeira dessa bem. Porque imagina quanta de recurso que você ganharia. Oi. Eu entendi. O cara não quer. Tá. Eu entendi. Obrigado.